Quem é esse seu professor? Quem é esse cantador de cobre? Me diz, quem é o professor? Meu professor! Marraba, marraba, marraba! Ah, o clima está pesado aqui, hein? Oh, mas está atrapalhando alguma coisa? Não está atrapalhando nada, seu gostoso. Amor! Meu amor, como assim Omar é o seu professor de encantamento de cobra? Como assim? Ah, sim, 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 Omar é muito bom com encantamento de cobra. E Alejandro também encanta a cobra como ninguém. Gente, que loucura isso, cara. Como assim você conseguiu encantar a cobra de Omar antes de mim? É uma coisa que eu realmente nunca imaginei, entendeu? O Omar segurando a cobra do Alejandro. O Alexandre segurando a cobra do Omar, mano, zoado, hein? Olha, eu assisti em casa, eu desconfiava e ouvia falar. Mas eu não imaginava que aqui, não vai que cola, era um pegando na cobra do outro. Não, 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 não. O Omar pode explicar, o Omar pode explicar. Alejandro, ele não pega na cobra de Omar. Ah, não? A cobra de Omar fica quietinha, descansando... O que? Calma, calma. Sim, exatamente. Eu fico só olhando a cobrona do Omar. E ele só toca na minha cobra, às vezes, quando ele precisa dar uma orientação. É tudo muito profissional. É, muito profissional. Até porque Omar só encanta a cobra de Omar, né? Se Omar bota a mão na cobra de Alejandro, a cobra pica. Entendi. Você que domina a sua própria cobra. Então mostra a cobra pra gente. Mostra! 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 Cadê? Ah... Vocês são umas sucuris mesmo, né? Suas invejosas. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, senão vai ficar assim, tá? Duas mil cobras me picarão à esquerda. Dez mil à minha direita. Mas a minha traseira, nenhuma pica. O que eu faço hoje? Eu sempre tive talento com as cobras. Eu também sempre tive talento com as cobras. Eu sempre fiz a cobra subir, subir. Mas eu não uso flauta, não. Muito bom, muito bom. Alejandro é mestre. Ele faz a cobra subir retinho, assim. Oma, com tantos anos de prática, a cobra de Oma sobe assim, um pouco torta, assim. Mas tem gente que gosta, né? É, questão de ângulo, né? Às vezes. Mas vem cá. Ambos à parte. Fala uma coisa. Por acaso, esse lance de dominar, encantar a cobra em público dá dinheiro mesmo? Todo mundo ali no mercado tá cheio de gente que ganha muito dinheiro levantando a cobra. E tem várias cobras de vários tipos, entendeu? Grossa, fina, velhuda... É? Me fala onde é. Faz tanto tempo. Eu não vi. Eu quero um canavial de cobra. Deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de fazer negócio com a cobra, nós podemos ser sócios, sabia? Como sóciosos? Meu amor, você faz o encantamento da cobra subir e eu faço marketing todo disso. Vou espalhar fake news e dizer pra todo mundo que você é o maior encantador de cobras do mercado. Meu amor, vai ser dinheiro na festa, vamos ficar ricos. Aqui vem cá. Você aceita? Golpe. 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 Mas eu não quero. Por que não? Porque lá em Cuba tem um ditado que diz, quando faz carinho nos escorpiones, acorda sem as manos. O quê? O quê? Você tá me chamando de escorpião, é isso? É uma escorpião, é uma escorpião venenosa. Está bem? Eu não quero perder as mãos. Porque sem as mãos eu não posso tocar a flauta. Sem a flauta...